Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu começaria a intervenção pela abordagem que o PSD fez a este programa de estabilidade e demonstra a sua total falta de narrativa sobre estas matérias que tem perdido ao longo dos tempos. E vamos fazer um pouco de história. O PSD começou a abordar este Governo como um Governo que não era capaz de ter contas certas, de reduzir o déficit e reduzir a dívida. De facto, o déficit tem reduzido progressivamente, a dívida tem reduzido cada vez mais progressivamente. Perante esta realidade, passou a dizer que era um Governo que, estando em maioria, não tinha capacidade de diálogo e de concertação. De facto, este Governo estabeleceu o acordo mais estrutural com os parceiros sociais, o acordo de rendimentos e de produção. Perdendo essa narrativa, passou a dizer então que a redução do déficit e da dívida se fazia à custa, por exemplo, da redução do investimento público. De facto, o investimento público sobe e neste Plano de Estabilidade e Crescimento, a formação bruta de capital fixo passa de 20,2 para 21,7 do PIB, não só cresce o investimento público como o privado, como cresce o seu impacto na economia. Depois, argumentava que a redução do déficit e da dívida é assentável no não crescimento da economia. De facto, a economia tem crescido ao longo dos últimos anos acima da zona euro. De facto, no Plano de Estabilidade e Crescimento, volta a crescer acima da zona euro. Depois, à falta de argumentos, referia que a redução do déficit e da dívida se fazia à custa dos salários da função pública. De facto, a massa salarial da função pública este ano cresce 6,5% acima da inflação. A seguir, com falta de argumentos, virou-se para os pensionistas e disse que a redução do déficit e da dívida fazia-se à conta dos pensionistas. De facto, o valor de aumento das pensões repõe na íntegra aquilo que é o efeito da inflação e constitui-te a isso também um fator adicional. A seguir, com falta de argumentos, virou-se para a perda de rendimentos. De facto, com os dados revelados pela Segurança Social em janeiro e fevereiro deste ano, o salário médio aumenta 8%, muito acima da inflação, ou seja, há um aumento do salário real na economia portuguesa. E sem argumentos, virou-se o último caso para que a redução do déficit e da dívida se fazia à custa do aumento da receita fiscal. De facto, a receita fiscal sobre o PIB desce neste programa de estabilidade de 25,9% para 24,5% de produto interno bruto. Portanto, é um PSD sem argumentos e sem narrativa, em que todos os argumentos que foi construído ao longo dos tempos têm sido a bem dos portugueses desmontados pela realidade. E isso é o principal vantagem e mais-valia deste programa de estabilidade e crescimento. A credibilidade das projeções. Aquilo que não é novidade, e efetivamente não é novidade, são as boas notícias. A revisão em alta do PIB, a revisão em baixa do déficit da dívida e, efetivamente, também a revisão em baixa da própria inflação. E permitam-me abordar este plano com sete conclusões essenciais. Primeira, Portugal continua a crescer acima da zona euro. Cresceu em 2019-2022, continuará a crescer acima da zona euro. No período de 2023-2027. Segundo, conclusão, a inflação irá diminuir de forma gradual e consistente. Há os 5,1% deste ano. Também, na sequência dos próximos anos, já no próximo ano abaixo dos 3% e nos anos seguintes há uma ordem dos 2%. Terceira conclusão, a economia estabiliza efetivamente a médio prazo. Quarta conclusão, o emprego continua a aumentar de forma contínua, sendo já, neste momento, mais de 4 milhões e 900 mil portugueses empregados. Quinto facto, ganhos salariais efetivamente acima da inflação. Não só no privado, 18%, como na função pública com o aumento da massa salarial 6,6%, cujo contributo de salário mínimo para as duas componentes, geralmente 7,8%, tem contribuído para essa realidade. Quinta conclusão, uma redução consistente da dívida pública. Este programa de estabilidade tem uma novidade, antecipa em um ano o objetivo da dívida pública portuguesa ficar abaixo dos 100% do PIB. E, por outro lado, assegura uma redução de 22 pontos percentuais na dívida pública no período de 2022 a 2027, que é um contributo essencial para combater a pressão decorrente do aumento das taxas de juros. Sétima e última conclusão, e esta tão bem estruturante e estrutural, é que a redução do déficit para níveis praticamente nulos assenta num saldo estrutural que acompanha o mesmo déficit. Isto é um fator muito importante. Ou seja, a redução do déficit em contabilidade nacional não é uma questão conjuntural. Se analisarmos o saldo estrutural, o saldo estrutural reduz, acompanha a redução do déficit e, essencialmente, dá uma segurança a todos os portugueses. É que as medidas tomadas de médio e longo prazo, do lado da despesa e do lado da receita, asseguram a sustentabilidade futura das finanças públicas. E isto é o principal património que temos para as gerações futuras. Ou seja, as decisões que se está a tomar hoje, as decisões que tomam-se hoje do lado da despesa e as decisões que tomam-se do lado da receita, asseguram que um saldo estrutural próximo do zero, faz com que as decisões tomadas hoje não tenham custos no futuro. E isto é a melhor garantia que podemos deixar às gerações futuras. Por isso, Sr. Ministro, só uma pergunta final. Estando perante este enquadramento e tendo em conta os desafios que se visam à concretização deste plano, existe ainda uma componente óbvia de incerteza dada à conjuntura macroeconómica internacional? Como é que enquadra a conciliação do cumprimento destes objetivos com os riscos ainda de incerteza que se encontram na conjuntura macroeconómica internacional?